É mais uma dos dog Meia noite ela tá louca, batom vermelho na boca Tô impressionado com o bondão dessa garota Na onda se diverte, no movimento ela desce No baile do Lucas Beat com as mingas solteiras Malandrada, madrugada, gostosa demais Essa é tua look baladeira Então vai, impira e faz a posição Descendo com o bondão, as peli no chão As peli no chão, impira lentamente e faz a movimentação É só jogadão, jogadão de rabitão Impira e faz a posição, descendo com o bondão As peli no chão, vai, as peli no chão Impira lentamente e faz a movimentação É só jogadão, jogadão de rabitão Jogadão de rabitão Jogadão de rabitão Jogadão de rabitão Esse é o Didi, sabe? Moleque é foda Didi, louca, bebe Malandrada, madrugada, gostosa demais Essa é porra look baladeira Então vai, impira e faz a posição Descendo com o bondão, as peli no chão As peli no chão, impira lentamente e faz a movimentação É só jogadão, jogadão de rabitão Impira e faz a posição, descendo com o bondão As peli no chão, vai, as peli no chão Impira lentamente e faz a movimentação É só jogadão, jogadão de rabitão Jogadão de rabitão Jogadão de rabitão Esse é o Didi, sabe? Moleque é foda Didi, louca, bebe É foda Dia é foda